E o número de acidentes no trecho em obras da rodovia Assis-Chateaubriand entre Martinópolis e Pirapózinho aumentou 21% este ano em relação ao mesmo período de 2016. A polícia rodoviária tenta frear essa estatística e intensifica a partir de hoje a fiscalização. A placa estampa 60 km por hora. Esta é a velocidade máxima permitida nesse trecho de obra da rodovia Assis-Chateaubriand e tem motorista que não se atentou. Você descer a 60, para você pegar você vai subir a 30, a 20, aí você para o caminhão, um caminhão despesado para você parar, para você subir, então você solta ele para você ganhar a subida. Quem não viu a placa ou não aliviou o pé foi pego no radar da polícia rodoviária. Esse mesmo passou a 120 km por hora. De acordo com o Código de Trânsito, trafegar em velocidade acima de 50% do que é permitido é infração gravíssima e pode render ainda a suspensão da CNH. A polícia rodoviária intensificou a fiscalização com o uso do radar porque identificou um aumento no número de acidentes. E a maior preocupação é nesse trecho de obras. O levantamento comparou os cinco primeiros meses de 2016 com o mesmo período desse ano na rodovia Assis-Chateaubriand. Aumento de mais de 21% nos acidentes. E o número de vítimas, entre leves, graves e fatais, subiu de 55 para 58. O último registro foi a morte do médico veterinário Rafael Guillem, de 36 anos. Ele bateu de frente com um caminhão. Muitos usuários reclamam que caminhoneiros não reduzem a velocidade nesse trecho, mas podem ficar tranquilos que vai ser também alvo, estará na nossa pódio de fiscalização, essa questão dos caminhoneiros. Mas os motoristas reclamam da falta de sinalização nos trechos em obras. Tem pouca placa sinalizando lá. Não tem sinalização aqui, tomou uma multa há 15 dias atrás aqui, que era 60 km por hora, mas não tem placa. A velocidade regulamentada ali de 60 km por hora deve ser respeitada. As obras estão em andamento, ainda tem um longo período para serem concluídas. E por conta disso nós intensificaremos para que haja maior segurança viária. O DR negou que falte sinalização, mas disse que vai avaliar com as empresas responsáveis pela execução das obras a necessidade de reforço na quantidade de placas. O DR negou que falte sinalização, mas disse que vai avaliar com as empresas responsáveis pela execução das obras a necessidade de reforço na quantidade de placas. O DR negou que falte sinalização, mas disse que vai avaliar com as empresas responsáveis pela execução das obras a necessidade de reforço na quantidade de placas.